Oi meus amores, tô de volta pra mostrar, fazer uma resenha pra vocês sobre panelas Sim, porque tem muita gente que tem me perguntado sobre panelas Procurei resenha de panela na internet e não encontrei, gente Vou levar pra eles o que eu sei sobre os meus testes Hoje eu vou falar sobre as panelas de inox, que eu tenho panelas de inox, tá? Então essas daqui, ó Tem dois anos que eu tenho essa panela, gente São duas panelas do mesmo tamanho Sendo que assim, com dois cabinhos pequenos, se chama caçarola E assim se chama panela, com um cabo só interesse Tem mais duas caçarolas maiores que estão ocupadas agora Uma média e uma grande E vem essa frigideira aqui, que até pra mim quando chegou, chegou sem a tampa Eu entrei em contato com a fábrica e ela me mandou Gente, eu não tenho nem como eu preciso marcar pra vocês, porque já é Aqui na tampa não tem nada escrito, nem na panela em si Foi chá de casa nova que eu fiz e eu ganhei na minha sogra Porque eu já, eu fui o que eu pedi na minha lista Então eu só tinha panelas de teflon, elas já estavam muito velhinhas e eu precisava de panelas novas Então aí eu fui descartando as panelas de teflon, como elas foram estragando e tal Mas eu me surpreendi muito com essas panelas aqui Porque elas são boas pra uma coisa, são péssimas pra outras Eu até fiz uma lista aqui pra eu não esquecer de nada Eu explico sobre cada coisa, tá? Aqui a gente não tá discutindo marca, nem preço, nem nada não, tá gente? A gente tá discutindo o material da panela, tá? Porque eu não sei nem que marca mais era essa Na época era aqueles joguinhos de 80 reais da Casa de Vídeo, sabe? Era bem baratinho Nada contra, barato, nem que nada contra panela cara Mas sei que muita gente aqui que me assiste são classe média baixa Então acho que eu tenho que mostrar os produtos da nossa faixa, né? Eu não sou rica também? E eu quero muito comprar panelas novas pra mim E eu quero muito aquelas de cerâmica Apesar de não ser tão barata Porque eu gosto mais de panelas maiores Porque eu não posso variar a panela Porque eu tenho tendinite Isso tem um síndrome de esforço repetitivo Nas duas mãos E tem coisas que eu não posso fazer com as mãos Até a bica aqui em casa tem que ser especial por causa disso Esquenta a água rápido Sim, gente Pensa Se você for comprar uma chaleira pra esquentar a água Compre de inox Porque o inox esquenta a água muito, mas muito rápido Às vezes eu quero fazer um macarrão Porque a Maridex adora macarrão Com macarrão praticamente todos os dias E eu boto na panela rapidinho Ela esquenta Não precisa de tempo Mas eu sei que demora muito mais na de teflon Quanto essa Eu boto a água pra esquentar Aí boto o macarrão pra cozinhar E depois eu simplesmente apago o fogo Porque ela continua cozinhando Porque ela mantém o calor E você ainda vê aquela água borbulhando durante um bom tempo E aí o calor da água vai cozinhando o macarrão Sem que ficar gastando gás Então assim, pra cozinhar coisas tipo Legumes Legumes sem molho Só água mesmo Cozinha muito mais rápido Tudo que for Com molho Carne com molho Legume com molho Molho espesso que eu falo Mingau Brigadeiro Principalmente brigadeiro Gente, não dá pra fazer nessa panela Porque queima tudo Tudo queima Arroz então Você esqueceu na panela Porque a água do arroz Ela fica um pouquinho cremosa Por causa do amido do arroz Que ele libera um pouco ainda Mesmo que você lave Então Aquela água fica um pouquinho cremosa E pra queimar arroz É uma beleza Ainda bem que eu ganhei minha máquina de arroz Eu não faço mais arroz na panela Porque era uma tristeza Todo dia eu queimava arroz Tudo que tem molho Ela queima muito fácil Porque Queima embaixo E em cima Parece que tá cheio de molho ainda Parece que tá com água ainda Entendeu? E eu não entendo Fica borbolhando na parte de cima da panela E na parte de baixo Tá queimando Tá? Sempre acontece isso aqui em casa Sempre, sempre, sempre Então isso é uma das coisas Que me irrita muito E por isso eu quero comprar outras E Quando Você tá fazendo Qualquer tempero Alguma coisa assim Ela começa a ficar preta Aqui nas laterais Tá? Ela começa a ficar preta O tempero ainda tá refogando E ela já começa a ficar preta Tipo Com aquele queimado Você tem que tacar uma aguinha ali Pra ir logo pra parte de cozimento Pra ela não queimar tudo Se você botar ela no fogo Sem nada dentro Ela deforma Tá? Ela começa Iiiiih Ela deforma totalmente Pra arear Eu até tenho um limpa inox Que minha mãe me deu Só que é muito difícil passar Porque No dia a dia Na correria A gente acaba esquecendo mesmo de passar Por dentro As minhas não ficam brilhosas Porque eu não tenho força na mão Pra arear Mas se você tiver Vai ficar Entendeu? Porque ela é bem fácil de limpar E se queimar mesmo a comida Igual eu fui requentar água Outros dias Fui requentar um pouco de arroz Que tá na geladeira Tô sem microondas Queimou tudo Deixar de molho Aí o que a gente faz Pra tirar a crosta? Coloca água Um pouquinho de detergente Coloca no fogo pra ferver Aí a crosta sai Que é uma beleza Sai bem fácil Mas você não tá tendo que esfregar um pouquinho Mas é bem pouco Tá? Existe Palomínio E limpa inox Tem que passar e deixar de molho Então essas crostas aqui Isso aqui fica muito difícil de tirar Às vezes quando eu tô com tempo Eu lembro, né? Eu boto elas de molho Lá no negócio Aí ajuda um pouco E dá um brilho muito bonito Mas tem que ter muito muque Pra deixar essas panelas lindas A tampa Gente, essa é uma coisa boa Que essas tampas já caíram várias vezes no chão Cai do fogão Cai da bancada Escorregando Quebram Por causa desse aro Que tem em volta de metal As minhas estão amassadas Isso Viu? Tanto que estão amassadas Todas as minhas tampas estão amassadas Volta e meia Eu vou tirar ela do fogo E encosto, ó Aqui Braço Aí, ó Tô sempre com queimadura nova Outra coisa legal É que essa saída de vapor Que tem Toda tampa tem uma saída de vapor O que eu mais gostei desse jogo Que eu ganhei Foi a frigideira Que eu gosto de frigideiras altas E com tampa E eu gosto dela pra fazer Cozidos Em geral Eu acho bem Ela é bem interessante Ela tem esse tampão É um dos pontos ruins Que é o que tem que arear Porque hoje em dia Tem muita panela colorida E é o que eu estou buscando Por causa do meu problema Nas mãos Não que seja ruim Se você gosta Eu acho linda a cozinha A cozinha do meu irmão Tem as panelas lá de alumínio dela Que eu acho lindas Elas bem areadinhas Mas eu tenho um problema Então eu não posso Nem preguiça não Gente Porque eu gosto de uma cozinha Bem arrumadinha Tal Mesmo nessa zona Que é o pedreiro caloteiro Tem em todo lugar Se você estiver procurando Uma panela pra comprar E quiser de inox Essas são as dicas Que eu dou Os prós e contras dela Eu acho que é Válido pra algumas coisas Eu não pretendo Assim que eu comprar As minhas novas Que não sei quando será Que eu vou poder comprar Porque eu só tenho Cara de rica Mas não sou Eu pretendo Continuar com as minhas Panelas de inox Porque como eu falei Pra vocês no vídeo Tem uma serventia Tem umas coisas Legais nela Eu acho que eu nunca Encontrei uma panela Que seja totalmente boa Ou que seja totalmente ruim Acho que todas elas Tem pró e contra Então esse é o que eu estou mostrando Pra vocês Se vocês quiserem comprar As de inox Então acho que é melhor A gente ter um monte de panela Em casa As de teflon Que eu tinha Elas foram Perdendo teflon Arranhando Que arranha com muita facilidade Essas de cerâmica Que estão agora no mercado Dizem que não arranha Então vamos ver Vamos testar Trago pra vocês Assim que eu tiver As minhas Então é isso Mais uma boa Se você ainda gostou do vídeo Clique em gostar aqui embaixo Porque me ajuda muito Na divulgação do vídeo Se inscreveu no canal Se você ainda não é inscrito Estamos com quase E hoje nós passamos Dez mil Porque eu não sei Quando eu vou postar esse vídeo E até o próximo vídeo Tchau